Rul, rul, rul! Papai Noel já chegou na Legítima Super 10 e neste ano ele está incrível! É qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais! Na Legítima Super 10 tem enfeites para o Natal, qualquer enfeite, você escolhe e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais! Tem jogo de lâmpada pisca-pisca com 100 lâmpadas por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais! São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com o preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos, tem panelas, tem jogo de copos e muito mais! A Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais! Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville e bem no centro, na Doutor João Culim número 125, porque na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais! Música